Meus amiguinhos, existe uma arma nesse jogo daqui que supera a maioria de todas e quase ninguém conhece, a ASVAL. Pra mim é uma das melhores armas do COD Mobile devido ao seu time to kill e a sua estabilidade, por mais que a arma tenha assim muito recuo, mas hoje decidi trazer uma classe pra vocês, zero recuo de ASVAL. Exatamente focado bastante na reação de acerto, enfim, vou te explicar tudo com uma gameplay absurda, então vem comigo. É o meu, é o nosso querido bem, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, meus queridinhos, trago hoje pra vocês pra mim a melhor classe de ASVAL atualizada para a temporada 10. Sim, eu trouxe nas temporadas passadas muitas classes dessa arma que pra mim é meta no COD Mobile. No entanto, a de hoje supera no termo classe de ASVAL zero recuo. Elas sim matam em três tiros dependendo da situação e elas sim tem zero recuo com os acessórios que eu vou te passar. Obviamente, quando a gente se trata do termo zero recuo, não é que a arma vai ficar assim atirando um laser, tá bom? Elas sim tem o recuo natural dela, no entanto, a gente diminui bastante ele. E com esses acessórios, manos, eu vou focar bastante também na reação de acerto. É ligado quando você tá mirado e você toma um tiro e a mira sobe um pouco? Isso é a reação de acerto. E a gente vai diminuir isso. E bom, rapaziada, na classe de hoje eu utilizo aí os perks metas. O Natokaya, o Sangue Frio e o Linha Dura. Sangue Frio pra mim é meta há muito tempo e o Natokaya também tá sendo meta devido ao nerf do peso leve. E o Linha Dura te ajuda a pontuações aí em modos como hardpoint e dominação. E eu estou usando também bastante a J358, essa pistola que pra mim é meta demais. Ela mata... Ela mata no mesmo time to kill dependendo da situação aí da short e tem mais balas no pente. Então ela é muito interessante dependendo da situação, tá bom? E bom, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo que pode ajudar muita gente. E o ByVem voltou com a rotina normal, live de segunda, quarta e sexta às 11 da manhã. E vídeos todos os dias, às 19 da noite. Eu estava esses dias aí meio ocupado aí, ó, cuidando aqui da mente. Cês tão ligado que não é fácil. Mas é isso, bora que bora para a classe de Asval. Vamos, amiguinhos, o único acessório, um dos únicos que a gente coloca para mobilidade. A gente começa no cano, com um cano de resposta rápida, MIP. Muita gente fala, ByVem, coloca esse aqui. Mais um inscrito me falou, ByVem, coloca esse. E eu coloquei. E, manos, não me arrependo, te ajuda bastante na questão de mobilidade da arma. Agora, em coronha, diferentemente de muita gente que coloca a de Esqueleto WC, coloca a coronha de combate, não. A gente tira esses assessores de mobilidade e coloca a coronha estável RTC, te ajudando naquele quesito que eu disse no começo. A reação de acerto também te ajuda no recuo horizontal e na precisão da arma. Carregador estendido B, extremamente necessário para uma arma que tem pouca bala no pente. Perdendo ainda pela quantidade de munições para M13, que sim está a meta no momento. Finalmente, manos, a empunhadura piranha. A gente coloca, manos, te ajudando também na reação de acerto e na precisão da arma. Existe aqui o acessório em cabo a fita aderente granulado, que é facilmente trocada pela empunhadura piranha. Ela também te ajuda na precisão, no entanto, não te dá ajuda na reação de acerto, por isso eu prefiro a empunhadura piranha. E, finalmente, o laser OWC tático, meus manos. Um laser que te ajuda muito na questão de precisão e mobilidade. Pega o prit da arma agora, mas, manos, se ligue na gameplay que está absurda. Eu vou te provar que essa arma está dando conta do recado contra o top do meta. Para mim, a Asval sempre esteve no meta do COD Mobile, tá bom? E esse daqui é o prit da arma, manos, que classe absurda. Mobilidade e precisão positivas. E por mais que pareça que o controle não está, manos, para mim, o mais importante. Reação de acerto está aí com 30% a menos diminuído. E se liga nessa gameplay que, meus amiguinhos, o negócio está absurdo, está caótico, muito forte. Então, bora que bora. Vamos lá, eu vou tentar ir de Osvaldo, tá? Valeu, Pablo. Tamo junto, irmão. Nossa, velho. Se põe. Põe, é complicado, hein, chat? Fala aí. Põe, mata todo mundo. Puta, não mirou, velho. Puta, mirando. Oh, meu irmão. Meu Deus. Meu Deus. Mano, esse cara está osso, hein? Fala aí. É final de mundial aqui, mano. Não é possível que o cara não me viu, velho. Meu Deus. Bora. Sai de mim, sai de mim. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Bunch, bunch. Passei. Colocou o caixão. Ai, meu Deus. Meu Deus. Pula, pula, pula. Sabia? Meu Deus. Meu Deus. Põe, senhor. Ah, mano. Ah, mano. Bravando tudo Meu irmão do céu, o que que tá acontecendo, velho? Espera aí, esse cara vai me atrapalhar O cachorro não morre não Tá vindo mais, hein Copa do mundo Copa do mundo vai com o baile Aí Bora, bora Vamos ganhar isso, velho Hum, tinha mais um, vamos levar esse cara Vamos levar esse cara Briga Vamos Ele tá lançando bem, hein, chat Cuidado Olha o Free Fire Olha o Free Fire Sai de mim Sai 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 De mim O que que tá acontecendo? Ah, pelo amor de Deus, irmão Sai Nossa Nossa Tá impossível arrancar ela não Sai de mim, mano Ah 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 Tchau 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 Tchau